Plim! No ouvido, velho Nossa, cara Que paz de espírito que eu tô sentindo Tipo, mano Eu era feliz antes da minha dor de ouvido E não sabia, velho Porque, meu amigo do céu O negócio tava osso, velho E a dor desceu pra mandíbula Depois, tá ligado? Ficou nessa patifaria E tal, e vai, e vem E graças a Deus Graças a uma senhorita médica Que me atendeu ontem No pronto-socorro Uma... Uma médica Parecia uma senhora Uma senhora gata, né? Aproximadamente, ali, uns 30 e poucos aninhos, né? Simpática Cabelos com luzes Me atendeu super Super tranquila, super calma Super animada, feliz E me contagiou Depois de ter dado uma injeção na minha poupança Quer dizer, não foi ela que deu a injeção Mas me atendeu muito bem Eu gosto quando as pessoas me atendem bem, sabe? Acho que todo mundo gosta, né? Mas nem todo mundo percebe Quando tá sendo bem atendido, né? E... E ali, pô, tá ligado? Dá até vontade de pedir usar Mentira, tô brincando, tô brincando Não chega pra tanto Mas... Aí tomei a injeção Não, não Tomei na bunda, literalmente, né, velho? Aí você vai falar Ah, Paulo, lá ele Lá ele, nada, velho Quando você tiver que tomar na bunda também Você vai tomar e vai ficar quietinho ainda Capaz de você gostar ainda, né? Então... Menos, né? Mas, cara, deu meia hora A dor já começou a ir embora Até agora não voltou Dormi bem Tive uma noite tranquila Espero que não... Que não seja o efeito do remédio ainda Espero que tenha, de fato, resolvido o problema E eu não sei o que que era, velho É... Covid inflamado mesmo E... Da onde que veio? Da onde se originou? Né? Do que se alimenta, né? Aquela coisa toda Não faço ideia Mas tá aí E... E é isso, velho Tô feliz E não só isso Não só isso Né? Semana que vem já recebo A minha aqui Para testar o Windblom, velho Ah, rapaziada E eu vou fazer o seguinte Né? Eu já vou preparar uma bateria de vídeos Ah, primeira partida jogando o Windblom É... Sei lá Primeiras... Dicas iniciais Para se dar bem no Windblom E tal Eu vou deixar tudo preparadinho Né? Mas é uma coisa que eu não vou postar É... Por agora Eu vou postar quando tiver Tranquilo Quando tiver o embargo Né? Já... Tudo acertado Tudo certo E tal Etc, etc Vou jogar igual um caracudo Nossa Vou arregaçar Vou... Vou destitelar cada... Cada... É... Lugar do... Do Windblom Vou tentar entender mais da história Né? Que... A Motion Twin Vocês conhecem bem, né? A Motion Twin é uma empresa Que... Na hora de contar a história Eles não vão contando histórias, né? Eles vão deixando fragmentos dela no caminho Tipo assim Ah, esse cara aqui Ele... Né? Estava no túnel e tal E aí, de repente Aconteceu isso Isso e aquilo E tal E... E aí você acha Um diálogo Aqui e ali Sobre o que aconteceu com ele Como é que ele foi parar lá e tal E acabou É um negócio bem... Bem simples Não tem muito segredo Cara, deixa eu... Não, peraí Deixa eu entrar lá com isso aqui E aí se eu pegar algum Double Jump aqui Seria interessante Vou pegar um portalzinho Eu tava com saudade de pegar um portal, velho É, aqui tanto faz Vodka ou água de coco Pra mim Tanto faz Pô, essa roupinha ficou legal com essa cabeça, né? Essa é a cabeça Pra quem não... Não manja, né? Essa é a cabeça do... Decapitado Antes de ser o decapitado Quando o Dead Cells Tava no... Na linha de projeto, né? Na linha de produção Digamos assim E o jogo se chamava Horde Zero Antes de mais nada Pois é, o jogo tinha esse nome Bem estranho, mas tinha Era pra ser um Tower Defense Ele tinha essa característica aí E a cabeça dele era desse jeito Eu achei muito legal esse easter egg, velho Eles terem colocado Nas cabeças disponíveis Eu não achei nenhuma roupa Que combinasse com a toca dele A que mais combinou foi essa aqui Por causa da coloração, né? Você vai ver que não é o tom ainda certinho Mas eu gostei A ideia é a seguinte hoje Eu quero muito correr atrás daquele arco É... Aquele arco... Eu não lembro como aquele... O nome dele, velho É aquele arco que você dá crítico Quando você tá bem pertinho do alvo Tá ligado? Nossa É bom demais É... Eu acho que eu vou seguir Acho que eu vou... Lamento dos condenados, rapidão Deixa eu ver se tem uma coisa aqui em cima Tem mais recompensas Isso aqui é bom Isso aqui é bom Vamos atrás de mais armas, né? E, cara, eu tô muito animado, velho A série de Elden Ring tá maravilhosa Tô me divertindo muito Mesmo que eu não esteja ganhando Um puto sequer Né? Dessa série Então, se você quiser me ajudar, mano Tem aí o botão aí embaixo Que é o Valeu Demais Se você quiser contribuir com a série Né? Se você quiser ajudar esse canal Né? Que esse mês aqui foi um mês bem triste Porque o YouTube, ele foi fazendo os cálculos ali Das minhas visualizações E aí, como as séries que não são roguelike, né? E Dead Cells principalmente Quando elas vão muito mal O canal, ele despenca, assim, na monetização É bem triste, velho Então A vida dá essa força aí Dá essa moral pra gente Eu agradeço De coração Fechou? Por enquanto Por enquanto Acho que eu vou de sem misericórdia Pra ir matando os bichos Cara Nossa É maravilhoso Eu não ter um Alguma coisa pulsando De dor na minha cabeça Nossa, cara É... Eu estou me sentindo no No paraíso E eu sou um cara simples de agradar, velho Não precisa de muito Só precisa do básico Né? Tranquilidade Paz Harmonia Entre Os reinos Cara, o Molotov é uma arma que Com o tempo Eu fui me apaixonando por ela, sabe? Tipo assim Não é uma arma Pra você dar danos absurdos No chefe Né? Mas é uma arma que Ela é prática, né? Joga no cara Sai correndo A não ser que ele esteja na água, né? Vem pra cá Vem pra cá, Zé Eu estava enjoado um pouco Da música Do Dead Cells, né? Falei, mano Eu vou botar Oito bits Que é bem legal Eu só não boto a do Castlevania Porque Sei lá Você vê que a vibe muda totalmente Né? Você troca A música do Dead Cells Pela música do Castlevania É outra vibe, né? No Castlevania Tem aquela parada de ação Mas tem aquela parada do suspense Você não sabe o que vai vir Naquele castelo tenebroso Cheio de monstros Aqui É tipo isso Só que tem uma diferença O ambiente O ambiente E a vibe Que o personagem do Decapitado Passa pra gente Tá ligado? Então ele passa uma Uma vibe mais zoeira Pra gente, né? É tipo Você jogar Devil May Cry Tá cheio de monstros Às vezes os lugares São meio tenebrosos, né? Mas você começa a jogar ali E você sente uma vibe diferente Por quê? Porque o Dante Ele passa essa vibe diferenciada Pra gente, né? É, não vi a arma que eu queria Então É mais isso Eu acho que o ambiente Ele dita muito O que você vai sentir Mas o protagonista Também passa uma Uma Como eu posso explicar? Uma contra vibe? Existe isso? Eu não sei se existe Acho que não Mas ele Ele passa uma vibe Diferente do ambiente, né? Você vê o Dante Matando os monstros Fazendo os combos E tal, etc, etc Ele fazendo as piadinhas dele Não tem como você não se divertir Sabe? É diferente de um filme de terror Sacaram? Acho que é mais isso que eu tô querendo dizer No final das contas Olha que beleza Eu vou colocar um frangão aqui Deixa pra trás Se eu tomar dano Eu pego Eu sinto essa vibe Ah, inclusive falando em vibes Opa, isso aqui Mais uma loja Pra dar aquela chance Pra nós, né? Acho que não vai vir não, viu? Não veio O que eu tô querendo Deixa eu ver uma coisa Não O que eu tô querendo É o É o arco de combate Arco Arco Curto Sei lá Não lembro o nome do arco Mas a gente teve duas chances De pegar ele E não encontramos O mais o portalzinho É, hoje o jogo Tá querendo me agradar Hoje claramente Estão querendo me agradar Ai, ai Tá, eu vou pegar isso daqui Aumentar meu HP Eu dobrei de HP Vocês viram ali, né? Acho que eu peguei 70% Mais 50% É, o mais que dobrei meu HP Agora, a tática não dobra, né? Tática é bem... É bem pouquinho E pros novatos que tão chegando aí no canal, rapaziada Tem três séries aí Que eu dou dicas sobre o jogo, tá? A mais atualizada É o Guia Definitivo 2024 Então, todo mundo que tá aí, né? Novo no canal E não tá sabendo É... Agir Não tá sabendo Administrar a sua gameplay e tal Etc, etc, etc Tem, é só você passar no canal aí Tem a playlist completinha pra você assistir A... A que eu lancei recentemente É a mais atual Tem mais de 25 vídeos Mostrando como que eu faço Como que eu peguei a quinta célula Como que eu zerei o jogo É... Zerei assim Peguei o máximo de coisas possíveis ali E tal E já matei os chefes principais, né? Essas coisas assim Então... É... Dá uma assistida lá Se quiser tem outras playlists Pra você assistir Tem a playlist do Guia Definitivo Tem a outra playlist Eu não lembro como é que chama Mas tinha um nome também Bem específico Então... É isso aí Passa lá no canal Na... Na... Na parte de playlists Que vocês vão ver Algumas coisas bem interessantes aí Fechou? Porque é aquilo, né? É... Eu já deixei aqueles vídeos prontos pra isso Pra... Sanar a dúvida de vocês E... Deixar vocês tranquilos com relação a isso Sem faltar nenhuma informação Fechou? Então dá uma passada lá, né? Tem todas as informações necessárias E uma dica Se você não tá conseguindo pegar as células de chefe Verifica se você já não pegou ela E verifica se você tá usando ela Porque tem gente que pega E não ativa a célula, né? Você tem que ativar a célula lá no começo E nessas séries eu mostro certinho como é que faz isso Tá? É bem fácil Bem simples É só interagir lá e... E já era Então é... É isso aí O meu cachorro está a latir Se vocês estiverem ouvindo alguma coisa É ele O próprio E cá estava eu Lindamente vendo o trailer do novo filme do Corvo Eu assisti recentemente o filme do Corvo Eu não tinha assistido Lá atrás, né? Eu tinha pego um pedacinho Do filme Na época E eu era criança, né? Então eu tinha visto aquele cara Com aquele visual Meio diferenciado, né? E aí... Eu falei Nossa, que doideira, mano Meio punk rock Assim Da hora Meio... Meio com uma... Uma armadura, não Um visual de ki, sabe? Um negócio assim E aí eu... Pô, eu achei interessante Mordedores Acessejando os mortos Nosso ferrão puro Tem uma passiva broxante, né? Jesus Cristo E eu assisti E, cara Olha, eu vou falar pra vocês O problema dos filmes de antigamente São alguns estereótipos E assim Eu não sou aquela pessoa chata Que fica Ai, eu odeio estereótipos Não é isso Não me entenda mal Vou criar Minha linha de raciocínio aqui Por exemplo Quando se fazia um cara doidão O estereótipo do doidão No filme antigamente Era exagerado no nível Você fala Gente, menos Menos Não precisa de tanto Sabe? Era exagerado no nível do tipo assim Os caras eram bandidos Aí o que os bandidos ficavam fazendo toda hora? Bandidagens Eles eram bandidos Eles eram maus o tempo todo Eles pegavam e... E pegavam... Eles pegavam... Mano, olha a cena Os caras estão reunidos num bar E aí Um olha pro outro e fala Eu vou tomar essa bala aqui, mano Ele pegava uma bala Um projétil de pistola E aí Ele misturava com alguma coisa ali Algum comprimido Alguma bebida, sei lá E mandava pra dentro E os caras Ah, que da hora, meu Não sei o que Aí o outro fazia pior Aí fazia pior E aí Enquanto eles não estavam fazendo isso No meio da rua Eles pegavam as armas deles Ficavam sacudindo assim E tal, não sei o que lá E ficavam gritando frases de gangue Sabe? Tipo, um bagulho Mano, é bem... 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 É... Como posso falar? Bem... Esqueci o termo, velho É bem cringe Bem... Bem vergonha alheia, tá ligado? Bem vergonha alheia mesmo E você ficava... Nossa, cara Se peidar... Se forçar mais Ele sai peidado, tá ligado? Se caga inteiro Então... Tem muita coisa de antigamente Que é assim, né? Umas atuações que você fala Nossa, gente Que dó, velho Que pena Já outras que você fala Nossa, mano Tipo assim Até que seria cringe Mas o cara faz de um jeito muito bom No caso foi A atuação do Brandon Lee Como corvo Cara, adorei, velho Opa Pausa aqui rapidão Pronto, voltei Tive que atender a porta Enfim É... E aí você vê lá O novo... O novo... O novo corvo Visual E aí você fala Ai, mano Sabe aquele medo De filme ruim? De... É... De fazerem merda Com o personagem? Esse que eu tô... Essa é a mesma sensação Que eu tenho Porque, ó Editor, bota na tela aí Editor, no caso foi eu mesmo Pô, editor É que é legal falar isso Que parece que você tá pagando alguém, né? Parece que você tem dinheiro Mas não Não é o caso É... Eu vou botar a imagem aí Do Brandon Lee Interpretando o corvo E o outro humano Que vai fazer Eu esqueci o nome dele Mas o ator Que vai fazer o corvo É um ator bom, tá? É o ator que fez o Fred Mercury É... Ele tem um rosto bacana Pra fazer o... O corvo, tá ligado? Eu acho que combinou o ator Acho que ficou Interessante a escolha Mas olha a imagem Do Brandon Lee Como corvo Da hora Na minha opinião Já bate o olho Já gosto de cara E olha Agora Como é o corvo Do... Né? Que vão fazer aí Que vai lançar esse ano É o novo corvo É... Pode ter alguém Que gostou aí, tá ligado? Eu não gostei, não Eu não gostei De maneira Alguma, cara Eu achei muito estranho Não passa aquela Mesma vibe Sabe? Não passa aquela Aquela coisa de Tipo assim O cara Roqueirão Tal Veio dos mortos Pra vingar Tá ligado? Inclusive assistam O filme do Corvo É bem legal Mas... Cara Sei lá, mano É... Eu não gostei Eu não gostei Desse visual Não... Não tá fiel Ao que seria E... Mano Sei lá, velho É impressionante Como antigamente Aí você vai falar Ah, mas isso é saudosismo Isso é nostálgico Não, não é Antigamente Tinha-se mais apreço Pela criatividade Dos personagens, né? E hoje em dia Não se respeita mais Essas coisas Essas... Ah, mas é que eu não quero Que seja igual Pô, mano Mas é o Corvo, cara Como que você não quer Que seja igual? É o Corvo, mano O design tá incrível Aí você vai mudar o design Tipo assim O Corvo Se você olhar bem pra ele Ele parece Um... Um dos integrantes Da banda Kiss Tá ligado? Só que mais da hora Muito mais da hora E... Sei lá, mano Eu não... Sinceramente Eu não me animo Quando eu vejo uma... Uma parada assim E aí eu fico naquela, né? Eu falo, pô Será que vão cagar Uma franquia Que eu acabei de conhecer? E... Tenho vontade talvez De ler os quadrinhos Tenho vontade às vezes De ver como é que era e tal Mas eu tô ali No caso Me baseando na versão Que me foi apresentada Do filme Né? Eu não vi nenhum quadrinho Dele e tal E já no quadrinho Mostra ele com o puta cabelão No quadrinho Mostra ele Né? Todo pá Tudo peito Tudo pum Entendeu? Então Sei lá, mano É meio Meio merda O que fizeram com ele ali E isso Me leva também A pensar No que aconteceu Com a família Do Bruce Lee Né, velho? Porque, mano O Bruce Lee morreu Em um acidente Entre muitas aspas E eu vou falar Por que muitas aspas O cara Ele ia Ele ia Participar de uma cena Onde ele tomava um tiro E aí O tiro Não foi Um tiro É Não foi um tiro Frágil, tá ligado? Foi um tiro Foi um tiro forte Matou o O Bruce Lee E aí vai Acontece a mesma coisa Com o filho dele, mano Tipo assim É inacreditável Né, o que aconteceu Com o Brandon Lee Com o Bruce Lee Tipo assim Pode ser Teoria da conspiração Mas Não consigo Entender Como essas duas coisas São bizarras E como pode Acontecer algo desse tipo, mano Numa Num set de filmagem Como que alguém Bota uma arma Ali Com bala de fechim E aí você vai ver Não é bem Bala de fechim E aí mata o cara, velho Ele morreu assim O pai dele morreu assim Imagina como é que a esposa Como é que a A mulher do A ex-mulher do Bruce Lee Ficou com tudo isso Tá ligado? Cara Isso é louco Deve ser um trauma Absurdo, velho A mulher enterrou O filho E enterrou O marido Pelo mesmo motivo Velho Cara Deve ser um sofrimento Inimaginável, né, velho Imagina Você perdeu seu marido De um jeito Trágico E aí você perde seu filho Da mesma forma Sabe? Cara Eu ficaria Eu ficaria arrasado, velho Eu ficaria extremamente arrasado Não sei como era a relação De, de, né Da família Lee Mas É bizarro, velho E o Bruce Lee Ele era Incrível, velho Criou uma Arte marcial própria Um mestre Arregaçava, velho Fazer altos filmes Então Realmente Eu não sei, velho Aí eu fico pensando Tá Se fosse um complô Quem Quem gostaria de matar O Bruce Lee? Por que matar o Bruce Lee? Tá ligado? Porque Tanta gente ruim Pra você matar Você vai matar Justo uma pessoa Daquele jeito? Será que tinha alguma Alguma coisa Alguma coisa por trás Envolvimento com O mundo das drogas? Com o mundo do Sei lá Já falaram até De Yakuza, né No documentário Que eu tava dando uma olhada Então, tipo assim Ah, sei lá, mano É É É bizarro, cara Eu só sei Que tudo isso É Muito bizarro Cara, olha Que delícia, velho E perca Build tá interessante, né Molotov E a dança De facas Tô gostando Bastante dessa build Tá ornando bem Só queria mais um portal Pra Vai ficar feliz Sabe Não que eu já Não esteja feliz Mas eu quero ficar Porque a felicidade Nunca é demais, né Felicidade Nunca é demais Então, tipo assim Sei lá É igual a morte Do Paul Walker, né Não que a Liz Ter sido Uma armação, né Mas, pô Uma cena Uma cena de carro Não tem um dublê Obrigado Tipo assim Eu sei que tem ator Que não gosta de dublê, né Mas você fala Caraca, velho Tipo, teria morrido Outro dublê No lugar do cara O que seria terrível também Mas Infelizmente, né O dublê Meio que tá lá Pra isso, né Tipo assim Não pra morrer Mas Ele tá lá pra Tipo, tancar Pro Pro ator, né Porque a gente Precisa preservar O ator Pra As pessoas gostam Do ator Tem apego ao ator Às vezes o ator É muito bom Então Pantano dos Renegeltions Eu vou pelo Suário Por um motivo É Eu Se eu não conseguir A charma Que eu quero Eu vou ter que lutar Contra a Mamatique Na água E não vai dar certo Porque Meu Molotov Não vai dar dano nenhum Não será muito legal Agora Deixe-me pensar Na minha Build Acho que eu vou levar O auxílio Porque A ideia A próxima ideia É É pegar o Uma torreta, né Que provavelmente Eu vou achar Nessa saída E pra quem Não Não Sabe Não sabia Que dava Pra ativar Essa música Do Dead Cells Essa música Diferenciada Você vai Nas opções Em som Lá no menu Você tem que fazer isso Lá no menu E aí fazendo isso No menu Você troca A trilha sonora Se você tiver DLC do Castelvania Você troca A trilha sonora Pro Castelvania Ah, o bicho Não sangra É, realmente Não dá pra botar Uma máquina Pra sangrar, né O que seria Equivalente Pra máquina Um sangramento Seria, sei lá Óleo vazando E esse que eu tava falando Oh, shit Eu tô pensando Em fazer um Um vídeo Sobre o meu setup Vocês apoiariam Um vídeo Sobre o meu setup Vou meter embaixo Só preciso Ajeitar Comprar um Um tripézinho Pra botar Meu webcam Pra botar Pra botar Meu celular Pra poder fazer As gravações De Hardware Fazer um vlogzinho Se vocês apoiaram A ideia Comenta aí embaixo Um shorts Pelo menos Eu vou fazer Qual que é o meu setup Mostrar o setup Completo Mostrar Os monitores Se bem que Um dos monitores Não sei se eu iria Apresentar ele De fato Porque é antigo Nem eu sem a marca dele É um monitor Que eu comprei Usado, tá ligado Na época Que eu tava Começando o canal Quer dizer Que eu tava Insistindo Em continuar Com o canal Aí já viu, né Mano Vou falar pra vocês Hélio Eu tô Mestre Do Do Dibre Hoje Paramba Pô, tô Arregaçando Não tô Apanhando De ninguém Tô Só Fritando Os bichos Aqui Já era Ah lá O Sem misericórdia É excelente Com essa arma E aí se sobrar Um tiquinho De vida Ele morre Bão Demais Eu voltei a jogar Guitar Hero Lá pelo Festival Do Fort Fortnite Poxa, é legal Mano Não sei se esse cara Sabendo Mas Vai ter uma Uma guitarra Uma guitarra nova Que vão fazer Vai lançar Esse ano Inclusive É uma guitarra Igual as As guitarras antigas Do Guitar Hero Tá ligado E aí Vamos ver Como é que vai funcionar Vamos ver Quanto que vai ser O preço Vamos ver Como é que Vai ser toda a parada Olha que legal Mano Os detalhes Da cozinha Bonito Né Bonito Opa Ah tá Achei que ia ser O baú aqui Armas Vamos lá Me dê o que eu quero Pô Vai ser difícil Vai ser difícil Vai ser bem difícil Talvez eu nem consiga Pegar nessa run Né Vamos ver Mas se eu não conseguir pegar Eu vou trocar Algumas coisas Porque A build já tá Abatando os bichos normais Né Quero ver na hora do chefe Enfim É Vai lançar Uma guitarra nova Eu comprei uma Recentemente Que conecta pra Play 2 PC É PS3 Conecta Até pra Wii Então é uma guitarra Que tem tudo E tô me divertindo muito Jogando Clone Hero Bom demais Revivendo Franquias antigas Guitar Hero 3 Que é difícil Pra caramba Tô zerando agora No Expert Mas tem uma música lá Eu acho que é do Eu acho que é do Slayer Mano Isso é louco Eu tô Lascado Pra fazer aquela 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 música É muita Nota Muita Você erra uma Já caga as outras Você tem que paletar uma E aí você já perdeu um monte Nossa cara É embaçado Mano É embaçado Demais Eu sei que Renasceu alguém aqui Ah tá Pena moralzinha Aqui agora Agora eu tava indo Tipo tão bem Não pode morrer agora Ficar esperto onde eu piso Antes de mais nada Mais uma loja Só que é de habilidades Vamos ver se a gente encontra O que eu tô querendo pegar Não Não E eu estou ansioso pra ver Se não for muito caro Talvez até pegar a guitarra oficial Aproveitar Vai que ela é Bem melhor Do que as antigas Mas eu acho que vai vir Bem caro Tipo Eu chuto aí Eu chuto aí Uns 500 pau No mínimo Se o controle normal Tá vindo esses preços Imagina a guitarra Mas é Eu acho que isso daí Vai ser um tiro no pé Se for caro Igual antigamente Porque antigamente Também era caro Comprar guitarra E tal A não ser que você Comprasse no camelô Ou naquelas lojas Mais humildes Tinha umas Genéricas Que o pessoal faz E que era boa também Vamos ver né Estou de veras Ansioso E isso Nos traz rumores De que estão Afim de reviver A franquia Guitar Hero Eu sempre amei Sempre fui apaixonado Espero que sim Espero que Que seja o caso Estou muito ansioso Para ver o que vai rolar E que não façam Cagadas dessa vez Que façam um jogo Com música Pra cacete Tipo assim Pelo menos Umas 100 músicas E bota Soca de música boa Música conhecida Pega umas Desconhecidas Que são muito boas Mas tem umas Músicas que Tipo assim Tinha umas músicas Que tinha no Guitar Hero 3 Que eu falava Nossa mano Essa música aqui Poderiam só tirar ela Porque Além de ser meio chata Era uma música longa Acho que tinha uma Que era Magic Woman Alguma coisa assim Do Itaíro Mano Não gostava nem Um pouco daquela música Black Magic Woman Não lembro Eu não lembro Era alguma coisa assim Então tinha umas músicas Que eu falava Nossa mano Outras que eu descobri ali Falei Nossa Que da hora Essa música Que da hora Essa banda Foi assim que eu conheci Scorpion Scorpion Foi assim que eu conheci Disturbid Foi assim que eu conheci Slipknot Metallica Nossa cara Só de lembrar Aqui me arrepiei todo Velho Na primeira vez Que eu escutei Nossa adorei Velho E eu era aquele cara Que escutava Linkin Park Né Graças ao meu pai Que me mostrou O Linkin Park E tal Então é Pô Muito bom mano Bons tempos Inclusive eu preciso Dar uma Dar uma ajustada Nas Na minha playlist Do Spotify 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 Eu até sinto vontade De assinar o Spotify Tá ligado Mas Sei lá mano Eu fico pensando Pô Eu posso baixar a música De grátis Aí eu vou ficar pagando Pra ouvir música Que uma hora vai acabar Então eu já tenho Muita música baixada No meu celular Mas eu preciso Rebaixar Todas as outras Que eu não tenho mais E eu sinto falta De jogos divertidos Como é o Guitar Hero Antigamente mano Não tinha esse negócio De pô Começou a ter né Tipo microtransação O que pra mim Não é ruim Microtransação Num jogo de música Porque as vezes As pessoas Sei lá O ideal seria colocar Tipo Ah Botar no jogo e tal E pronto É Mas a gente sabe Como é que são as empresas Só que se ela dá a opção De colocar Sei lá Dez músicas novas De uma banda Que você gosta ali E aí você paga Um valor simbólico Pô Maravilhoso né Maravilhoso Não tem o que reclamar E pra mim O Guitar Hero Tinha que ter isso E o festival Do Fortnite Ele é um bom experimento Pra isso O Fortnite na verdade Ele é um laboratório De experimentos Da Epic Games Porque eles fizeram Um Roblox melhorado Eles colocaram Um monte de coisa ali Pra você poder jogar Dentro do Fortnite Que você permanece O pão da sua conta E incentiva as pessoas A experimentar as coisas novas E isso deixa o jogo divertido Deixa muito divertido A parada legal Do festival do Fortnite É que lá Tem muita música popular Muita eletrônica Tem muita pop Mas eu senti Saudade De um rockzão né Eu sei que esse Não é o foco Do Da maioria das pessoas né O rock já tá Morrendo faz muito tempo Infelizmente Pô Mas tem muita coisa Muita música da hora Que eu queria tocar ali Tá ligado E outra parada ruim É que eu fui jogar Na guitarra né O festival E não tem O modo paletar Que atrapalhou muito O fato de jogar Na guitarra Eu tive que jogar No teclado ali A boa parte da luz Porque não ia dar certo não GG A build tá funcional hein Ou veio Finalmente O que eu queria Veio A torreta Pesada Excelente Torreta pesada É uma das melhores Torretas pra você ter Porque ela te dá Dano extra Você fica perto dela ali Você vai ganhando Bônus com a mutação É maravilhoso É excelente Agora vamos ver Que arma lendária Que vai aparecer Tem até medo O medo É real E genuíno Abana Grudento Grudento Nessa build Não combina Nem um pouco A não ser que eu pegasse A faca de arremesso Mas é Não Eu ia ter que pegar Mutação Munição Enfim Eu ia fazer Uma paita patifaria Tá Vamos Vamos seguir Pra Pra cá Pra cima Vamos ver que armazenadas A gente pegaria aqui E aqui também é bom Que tem bastante loja A gente tem Três lojas Pra gente ir checar Fora o balão alçoado Santuários partidos E Eu acho que o Windblom Foi Foi Muito inspirado Nessa fase Viu rapaziada Porque lembra Muito Lembra muito E não só isso Aqui é loja de comida Né E não só isso Né A vibe É muito gostosa É uma das fases mais incríveis Do Dead Cells Na minha opinião Tá lá Muito bom É uma fase icônica Tá ligado Se você não tem Se você não tem Nenhuma DLC E você não quer gastar 20, 30 reais Na DLC do Castelvânia Compra a Fatal Falls Vai ser feliz Que ela é uma das Ela é Ela é Uma das melhores Porque a do Castelvânia Depois da ataliação 3.5 Estou a melhor Deixa eu ir na moral aqui Ó o periquito Bom que os inimigos Estão morrendo Tipo Muito rápido E a fase Tem mecânicas diferenciadas Né Mecânicas interessantes Essas armadilhas Se você pisar Você ativa elas Eu gosto dessa parada Boa Uh GG Ah Estou suave agora Medo era Genuíno Let's go Torretinha aqui É Velho Fala Da minha Hum Trigger Trigger O enemy De uma vez Se você matou Atualmente Um enemy Cara Isso aqui é legal pra lex... reluzentes, velho. Será? Ah, pode pegar, né? Não tem problema. Eu gostaria de pegar outra também. A espada ali também é bem gostosa. Só que faz sangrar o alvo, né? Então, é um DPS, né? Isso aí ajuda. Lex tá forte, hein? Caramba. É, bem forte, velho. Bem forte. E se você refletir um projétil, você dá crítico nos seus golpes, o que é bem bom. O que é excelente. Excelente. Olha lá. Olha que legal. Tá, talvez eu mude a build um pouco. Se for esse o destino, né? Se for isso que o jogo quer que eu leve. Se esse for o meu destino, ou como... Ah, eu não usei a chave? Nossa, fiquei com a chave presa ali. Eu não gosto quando eu fico guardando essas chaves, não. E, cara, olha, eu vou falar pra vocês. As gameplays que andam saindo do Windblom, mano, só me animam cada vez mais. Eles estão soltando muitas gameplays. Claro, claro que são, tipo, gameplays de 10 segundos, 12 segundos, às vezes 15 segundos. Mas, pô, já dá pra ter uma noção muito ampla de como tá o jogo. Frenético. Eles só estão mostrando uma fase, né? Que é aquela... Provavelmente é a fase inicial. Isso não me agada muito, mas... É o que tá tendo pra hoje, né? Então, pelo menos, eles estão mostrando alguma coisa. Estão mostrando mecânicas de parry, mostrando mecânicas de bloqueio, o dash, como é que vai funcionar. Olha lá, agora eu dou crítico na arma. Porque eu refleti um projétil. E é um crítico bacana. Crítico legal. Olha que bacana. Mas a arma já tá dando um excelente dano. Sem o crítico, sabe? Não é o ideal pra se usar numa build. Pelo menos a parte de queimar roupa, né? Porque o queimar roupa precisa ser uma arma de longa distância sendo disparada a curta distância. Uma... Nossa, eu não tinha visto esse cara, não. Caramba, viajei. Cuidado que a gente tá aqui. Caraca, foi um dos primeiros danos que eu levei na run. Todinha. Ai, ai. Vamos lá, jogo. Eu sei que você tem... Nossa, ele não quer me dar nem a pau, velho. Que estresa. Ele não quer me dar nem a pau. Caramba, que interessante. A minha arma, ela pode fazer o inimigo sangrar e tem como modificar ela pra dar dano monos com o sangramento. Isso é muito top. Vou tentar manipular isso daí. Excelente. Fureira das estrelas. A gente tem algumas outras lojas pra dar uma olhada e torcer pra dar uma arma pra nós, né? Mano, que porrada, hein, velho. Que porradão gostoso, rapaz. Outra loja. Habilidades. Ó, sangramento causa envenenamento. Isso aqui é bom. Pra caramba. Eu vou pensar sobre isso. Porque aí, por exemplo, se eu usar aquela habilidade ali e conseguir modificar o meu leque pra dar dano bônus contra inimigos envenenados, dá pra fazer o leque ficar bem forte. E sem ter que usar, né, o catalisador, né? Tenho certeza que vocês estão cansados de ver eu usando o catalisador. Embora, né, eu tenha feito também a build com a nuvem esses dias, né? Maravilha. A nuvem corrosiva. E o legal do leque é que ele tem um ataque bem amplo, né? Cara, porra, eu tô gostando de jogar com o leque, tá? Sendo bem sincero. Eu tô gostando muito, mano. O dano tá bem gostoso. Tô feliz, velho. Eu tô feliz que eu já tô bem, mano. Graças ao meu Deus. E aos médicos maravilhosos. Se bem que a enfermeira não parecia estar muito feliz comigo, não, mano. Porque a bicha, ela... Deu com tudo, assim. Falei, nossa... O Juliano da minha poupança... Eu queria que essa trilha sonora fosse 16 bits, não 8 bits. Eu acho 8 bits... É... Tipo, é interessante, mas ele tem poucos detalhes, né? Porque é limitado, né? 8 bits é... Você não pode usar muitas... Como posso dizer. Você não pode usar muitas linhas complexas, né? Você tem que ser uma parada mais simples. Agora, imagina o Dead Cells em 16 bits. Ah, aí ia ser uma delícia. Você ia perceber mais... Detalhes da música, sabe? Mas, enfim, voltando pro Indie Blond... Eu tô ansioso pra ver as músicas do jogo, né? Se vão ser aquelas... Aquela mesma vibe, meio... Eletrônica, meio pop, assim, tal... Sei lá. Eu não me agrado muito. Mas... Quem sabe, às vezes, é bom. Às vezes, é bem feito. Quero ver a história também. Quero testar todas as armas possíveis. Não devem ter muitas armas disponíveis agora. Mas, né? Quero dar uma olhadinha. E vou jogar igual um cracudo, velho. Também vou anotar bastante coisa pra poder dar o feedback pra... Pra... Pra Motion Twin. Quinze por... Nossa, mano. Quinze por cento aí. Inimigos envenenados. Ah lá. Sessenta por cento de dano contra inimigos que estão sangrando. Ou seja, ela já vai ser auto-suficiente. Ela causa o sangramento e ela dá o próprio bônus. Então, agora ela já tá sessenta por cento mais poderosa. Vamos pra... Pra torre do relógio. Faz tempo que eu não vou pra lá. E sem caminhos amaldiçoados hoje, né? Ah, sendo bem sincero. Às vezes é até bom, velho. Porque os caminhos amaldiçoados eles são interessantes por um lado, mas... Ah, velho. Às vezes cansa. Aqueles mesmo bichos em todas as fases e tal. Não é muito legal, não. Vai, lança pra nós aqui. Ah, ninguém lança nada aqui. Então, assim, dá pra você... Se você for montar a build do leque, dá pra você montar da seguinte forma. Faz no leque de... Eu não sei se o leque tem de brutal também. Acho que tem. Você coloca as feridas abertas e pega o leque normal e já era. Ah lá. Eu reflito o... A bomba. Então, tipo, não preciso nem ficar desviando muito daquele cara ali. A não ser quando ele faz isso. Ah, eu tenho que desviar. Será que é legal a música do... Da torre, do relógio? Bem legal. Maravilha. Maravilha. Eu acho que eu vou sair daqui com uns 27, 28 pergaminhos. Se o jogo também não me der um bolzinho aqui, né? Mais um portalzinho, quem sabe? Ficaria muito feliz. Vamos lá, jogo. Me dê a arma que eu quero. Que aí vocês vão sentir a potência. É. Não, 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 não rolou. Droga, velho. Mano, mas eu gostei do leque, tá? Nunca foi uma arma que me chamou atenção, mas... Tá sendo efetiva. E eu tô gostando da gameplay dela. Tá vendo? Ela tá eliminando os caras sem muita... Sem muita... Muita dificuldade. Dessever. Tesoura. Agora, coisas que eu espero que eles façam no Windblom que eu acho que eles erraram no Dead Cells. Bom. A gente vai ter, né, o co-op já confirmado, né? A gente vai poder jogar com nossos amigos o Windblom, que vai ser maravilhoso. Mas eu espero que você tenha também um sistema de party. Tá ligado? De você... Você possa conectar com jogadores que você não conhece. E esse sistema, eu acho que funcionaria porque o Dead Cells, ele foi muito grande. E o Windblom sendo bastante vendido, né? Vamos... Esperamos que seja, né? Se o Windblom for bastante vendido, né? Se for uma parada aqui, né? Fature bem. Pô, player pra jogar não vai faltar, né? Então que eles mantenham esse sistema de co-op bem atualizado, né? E se vocês forem ver, até hoje, a gente tá com aquele desafio diário meio que abandonado, né? Ele tá igual a quando ele foi lançado. Idêntico. É sempre o mesmo chefe, aqueles rankings lá, tipo, se o cara usar hack, já era, você não tem como bater de frente, tá ligado? O cara liga um hack ali, como é que funciona o hack, né? O cara, ele pega, ele pode colocar quantos pergaminhos ele quiser, ele pode colocar a arma que ele quiser, e aí ele já começa, às vezes, com uma build ridiculamente forte, e ele sai matando todo mundo na maior facilidade do mundo. Às vezes, ele bota cooldown zero, sabe? uma parada assim? Então, a galera ali, eles abusam, e aí eles, eles pegam o top, top 1 do mundo fácil, tá ligado? Você vê que, é até discrepante quando você pega o top 1 e o top 2. Você percebe quando um deles tá trapaceando? Você fala, não, essa pontuação aqui é de quem tá trapaceando. Aleluia! Aleluia! Obrigado, meu Deus! Ah, eu sabia que você ia aparecer, velho. Eu já tava esperando você, já. Cara, que maravilha, velho. Agora é o seguinte, vou guardar com muito carinho os leques. Vou fazer uma build depois com os leques bem legal, então, se inscreve e ativa sim. Mas, mano, agora o crítico do leque, vocês vão ver o absurdo, rapaziada. o crítico dele junto com o sumidão. É por isso que eu peguei o sumidão, entendeu? Eu tô esperando essa arma chegar faz tempo. E finalmente ela chegou. Agora vocês vão ver a brutalidade numa arma, tá ligado? Essa é braba. essa aqui na hora do chefe vocês vão curtir a bagaça. Ele precisa da chave, eu não tenho a chave ainda. Coisas que eu acho também que eles devem fazer, né? Manter os modos secundários atualizados, como eu tava falando, o desafio diário, ele precisa, se tiver um desafio diário, né? Daily Run, seria maravilhoso ter Daily Run, Daily Run são aquelas partidas que são fixas pra todo mundo, sabe? E aí a galera vai ter sua pontuação ali, cada... Ih! Tem bom o modo suado. Vixi! Ih, rapaziada! Tem bom o modo suado! Caralho! Por esse bom eu não tava esperando não, tá? Mas foi bom. Tá bom que eu tô com o arco, tá ligado? Tô, 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 tô safe, tô tranquilo. Boa! Mais alguém? Mais alguém quer se intrometer aqui no rolê? Toma! Cachorra! Ainda tem que tomar cuidado com as armadilhas, né? Porque tem várias. Falta um ali embaixo. Nossa, galera. Tem uma... Tem uma... Uma porta aqui. Pode ter inimigo aqui dentro. Eu espero. Se for só baú, eu me lasquei. Não, não foi. Graças a Deus. Uh! Tranquilo. Safe, safe, safe! Agora sim o queimar roupa faz todo sentido. Caraca. Agora o queimar roupa faz todo sentido na nossa build. Eu espero muito que tenha bastante progresso. Tipo assim, muita coisa pra gastar o progresso. Pelo que eu vi ali, o seu upgrade, né, das coisas que você faz no Windblom, é depois que você morre. Né? Eu espero que tenha a opção de você upar durante a partida. Eu espero sim que nós tenhamos itens que a gente perca por morrer. Senão acho que, sei lá, por mais que você... Tipo assim... Ah, eu... Eu... Como é que eu vou explicar isso? Porque assim, eu acho que quando você perde células ao morrer, o jogador fica nervoso, escapar da vida e falar, caraca, que merda, perdi tantas células, podia ter upado, etc, etc. Mas eu acho que perde um pouco da graça você não perder as... Tipo assim, você vai perder as armas, você vai perder aquela build que você fez? Vai! Mas você... Vai poder upar tal, bonitinho, mesmo que você morre, você vai ter os negócios pra você upar. Tem muito Rogue Like que faz isso, que você pega uma XP fixa e aí morreu, você upa na hora que você voltar. Eu gosto do sistema do Dead Cells, ele pune... Tipo assim, ele fala assim, você... Dá pra você upar durante a partida, Ah, eu esqueci de fazer uma coisa específica. Eu esqueci de colocar a mutação das munições. Caralho. É, tomei uma lapada ali que doeu. Mas eu... Aí tá vendo, eu me lasquei por não ter trocado a mutação. Podia ter trocado. Então, vamos ver como é que vai ser o sistema. Eu não gostei daquela screen que aparece quando você morre. Aparece só game over na tela. Eu não gostei disso não. Eu achei bem desleixado, tá ligado? O Dead Cells ali desde sempre teve aquela para toda de você morrer, ele cai e tal, etc, etc. Aquela animação de morte e tal, que é bem icônica. Então, eu gosto dessas animações caprichadas, né? Não gosto de um negócio meia boca, né? Pra mim, tem que ser no capricho. Bom, o que mais? Ah, Hitbox. Nossa senhora, véi. O Dead Cells, ele, assim, às vezes, às vezes, acontece, às vezes não acontece. Às vezes, acontece de você, eu não troquei a mutação de novo, né? Mas aqui não é boss, então, beleza, não tem problema. O Dead Cells acontece muitas vezes de você, tipo, ir tomar dano e aí você fala, bom, ok, eu tava, eu tava muito perto. Caraca. Caraca, eu nem tinha visto esse maluco. Foi muito rápido, ele olhou pra mim e já me bateu, já nem vi ele. Eita, eu tô mal do lado, por quê? Ué, ah, é um bioma amaldiçoado, puta, nem vi, véi. Ué, tava na porta que era um bioma amaldiçoado? Mano, jurava, eu nem vi. Nossa, mano, pode dar merda aqui, hein? É um bioma amaldiçoado, velho. Caraca, agora que eu fui ver. E eu achei que eu tinha escapado desse problema. Vem. Matar esse corno aqui logo. Ele lasca o rolê, né? Então a hitbox do Dead Cells, ela é bem bugada em muitas coisas. Às vezes você toma uma que você fala, nossa, mano, que mentira que eu tomei esse dano. E tem outras que você, era pra ter tomado e você fala, nossa, por que eu não tomei? Sabe? Acontece direto no desafio do o desafio lá do do portal, né? Acontece direto. Não, não tô tão perto e eu tomo. E às vezes eu tô colado, perfeitamente colado e não tomo. Então o hitbox é uma coisa que eles têm que dar prioridade. Aqueles bugs que a gente tem no Dead Cells até hoje, visuais, né? que tão... Nossa Senhora. Acabou, botaram logo dois desse carinha, mano, pra me perseguir. Ó! Quase me pega ainda. Pô, achava que o Ark ia dar mais dano, viu, mano? Deixa eu fazer um teste aqui rapidão. Vamos ver o dano agora. pô, sei lá, mano. Eu gost... Sei lá, eu gostei mais de usar o leque, tá ligado? Eu gostei mais de usar o leque. Livre da peste, maravilha. ligado? O leque parece que ele tá dando mais, né? Arregaçando mais, né? Talvez eu tenha que modificar minha build, mas acho que eu vou terminar com o leque então, né? Já que a gente jogou bastante com ele. Depois a gente vê o que a gente faz. Só acho que eu vou trocar uma mutação. Eu quero ver como é que vai ser o sistema de upgrade, né? se vai ser igualzinho é o que a gente tem agora, que é tática, brutal, sobrevivência. Eu gostaria muito de um sistema um pouco diferente. Por exemplo, continua, pode continuar esse negócio de, pô, a tática arma de tal, etc, etc, mas eu prefiro um sistema diferente. Cada pergaminho que você pegar, vamos dar um exemplo assim, você pega um pergaminho e aí você ganha 5% de dano. Mas se for um pergaminho de tática, igual era antigamente, eu gostava do antigo sistema. O antigo sistema era muito legal. Você pegava brutal, você aumentava o seu dano geral. Era o dano de tudo. Granada, a da sua arma, de tudo. Se você pegasse sobrevivência, você aumentava o seu HP. Se você pegasse tática, você aumentava o cooldown das... Se diminuía o cooldown das skills. Então, eu gosto dessas mecânicas. Eu sinto falta também de ter uma mecânica de crítico. Eu sinto falta de uma mecânica nesse sentido mesmo. É status diferenciado. Então, você ganha... Se você for upar a forja, se você for upar o seu personagem, ele ganha 10% de crítico se você upar tal... tal... até tal nível da forja. Depois, se você upar até outro nível, você ganha não sei quantos por cento de dano crítico. E aí, tem arma que vai escalonar com esse dano crítico. Sabe? Você vai poder montar uma build mais completa. Sabe? Às vezes, você não quer... Ah, tipo, o crítico dessa arma é assim que funciona. Ela vai dar crítico se você fizer isso. Tá ligado? Eu gostaria que fosse de uma outra maneira. Mas cuidado aqui, eu não quero ser malto suado. Quero ficar sossegado. Tranquilo. Então eu mudaria o sistema do Dead Cells de pergaminhos. Eu acho o pergaminhos meio preguiçoso. Todas as categorias você vai ganhando 15%. 15%, 15%, 15%. E aí, tática aumenta uma vida ridícula, sobrevivência é o que mais aumenta o HP e brutalidade é o intermediário. Assim, né? Então eu mudaria esse sistema. Sistema de mutações, né? Provavelmente a gente vai ter algo parecido. O que eu faria? Eu deixaria as mutações em colores, né? Digamos que o nome seja mutações no Windblown, né? Eu deixaria as mutações em colores e não deixaria elas, tipo, tão absurdas de fortes. Por exemplo, tem mutações que a gente tem hoje em dia que são infinitamente melhor que outras. Se você pegar mutação vingança, por exemplo, é muito forte. Por causa do frasco do Blasphemous, né? O frasco de rosto. Então tem todas essas questões a serem relevadas com relação ao jogo, né? E aí, pra você poder montar builds melhores, você poder montar mais variedades de builds, né? Ah, eu acho que faltou a do Porco Espinho. Certeza. Certeza que eu não lembro dele. É isso mesmo. De resto, se eles seguirem a fórmula Dead Cells de ser, que é o que eu acho que eles vão fazer, afinal, Dead Cells deu muito certo. Seria burrice se eles fizessem algo muito diferente. Então aí, eu acho que eles vão conseguir fazer um novo sucesso. Tem que adicionar também novos personagens, né? A gente vai começar com... com... é... com três personagens ali pra gente jogar. Ah, você não. Você não. Você... Mano, não é possível, velho. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Pô. Eu tenho uma raiva. Atira uma flecha. Fedeu, velho. Eu vou batalhar... Mano. Eu vou batalhar contra o Drácula, velho. Quer dizer, agora acho que eu não vou mais. Ah, mano. Aí fedeu, velho. Pô. Aí... Aí... tá vendo porque eu não gosto de bioma amaldiçoado? De graça eu fiquei amaldiçoado agora. De graça. É, deixa eu voltar rapidão. Deixa eu ver o negócio. Pode ser que eu tenha deixado alguém pra trás. Aqui é a sala de lore. Não sobrou uma alma viva. Deixa eu ver a do verdinho ali. Ó a brincadeira. Olha a brincadeira. Não sobrou um pra contar a história. E no vermelho... Acho difícil também ter sobrado algum. Acho que eu matei tudo. É que eu não queria estender a run... Ah, sobrou um ali. Não é um? Não vai fazer diferença nenhuma. Tá. É, os planos mudaram, rapaziada. A run vai ser um pouquinho maior. Eu vou ter que ir pra sala do trono. Contra o Drácula, eu... já fiz Flawless, mas é bem difícil fazer Flawless no Drácula, velho. Flawless Victory nele é embaçado, rapaziada. Então partiu o colecionador, né? A ideia era dar lequezada no Arrombébolo. Vamos lá. Concentração agora. que a coisa vai feder. Ah, eu podia só ter refletido, né? Perfeito. Tô safe agora. Cara, isso aqui foi maravilhoso. Cara, que batalha. gosto assim. Gosto assim, com desafio. Pô, gostei muito, velho. E ali coube super bem o leque por causa dos bichos, né? Vamos ver que arma que a gente vai pegar lendário aqui. Peite lendário? Ah, ok. Fica pra uma próxima. Um abraço! Agora eu vou fazer o seguinte. A queimar roupa não faz mais sentido na minha build. Eu concede ataques a curta distância e infligem 60% de dano bônus. De acordo com aquilo ali, é pra eu dar 60% de dano bônus com ataques a curta distância. Ali não fala sobre ser uma arma uma arma de longa distância a queimar roupa. No caso, tipo assim, eu pego uma pistola, por exemplo, e dou um tiro de perto, sabe? Tipo, bem pertinho. Colado no corpo. Isso aí é o queimar roupa. Agora... Né? A descrição é outra. Eu tenho certeza que não tá funcionando. Porque era pro meu dano ser maior. Não que esteja ruim, né? Obviamente tá maravilhoso isso aqui. Tá varrendo a turma do mapa. E é assim que eu gosto, meu irmão. É, seria legal eu levar aquela craca ali. E eu não tô levando nada pra aumentar o dano do sumidão. Se bem que tá bom o sumidão. Tá prático. Talvez eu troque na hora que eu for passar pro boss. O sumidão no boss eu não acho necessário. Olha que legal o aço laboratório com essa musiquinha, véi, do 8-bit. Bem legal. esse bug também desse carinha. Até hoje não arrumaram. Por que que é um bug? Porque ele tecnicamente ele vai te atacar ele vai atacar o meio da visão do jogador e não o personagem. Tanto que você troca a câmera ele ataca ele continua atacando o centro da tela. Porque o jogo ele é programado pro jogador meio que ficar no centro da tela. Tirando alguns ângulos, né? Que muda um pouco. quer ver? Ó. É, é. Eu tentei mostrar da forma mais estúpida do mundo. Meu boneco só grudou na parede e não quis largar. Deixa eu voltar lá pra cima e comprar minha comida. Então tem algumas coisinhas assim que, tipo assim beneficiam o jogador beneficia e sinceramente não precisava disso. Tipo, tira o desafio do bicho, sabe? Claro que enfrentar ele numa situação onde tem muita gente junta ainda é um desafio. Enfim, eu acho, velho eu tenho assim, e eu eu não posso fazer um vídeo sobre o Windblom ainda, né? Eu assinei uma cláusula se eu fizer eu sou processado dá um B.O. do caramba, né? E é baseado nas leis da França não sei como é que é a lei da França tá ligado? Então... a minha vontade era de, mano na hora que eu receber já, mano abrir live mostrar, jogar tá ligado? O bagulho ia ser maravilhoso mas regras são regras contratos são contratos temos que manter aí o sigilo mas eu vou dar alguns leves indicativos pra vocês pô, tá legal tá gostoso tá igual o Dead Cells tá tão bom quanto tá melhor sabe? isso eu posso falar porque aí já é uma questão de opinião sabe? Tipo assim eu não tô dando spoiler da história eu não tô dando spoiler do que tem eu não tô falando nada só vou poder dizer olha os sistemas são legais tal vou ver se copy já vai funcionar se eu vou conseguir jogar copy com alguém né? uma da alguns que estão testando o jogo provavelmente vai ter provavelmente não tem o discord deles né? que eles vão me colocar logo mais e vai ter alguns gringos lá talvez né? vamos ver se eu acho algum BR pra poder jogar tentar fazer uns copies gravar copy também né? e vamos ver vamos ver como é que vai ser cara eu acho que vai ser bem divertido até porque o Dead Cells tem uma comunidade né? tem uma comunidade do discord ali que tem os gringos que se juntam podem jogar junto tipo eles ficam transmitindo as suas telas e eles jogam tá ligado? então se tem isso pro Dead Cells e o Indie Blonde sendo um ótimo jogo aí um excelente sucesso né? a gente vai poder fazer esses testes né? e é como é uma o o alpha test né? que a gente que eles estão o closed alpha que eles estão dando pra gente é mais pra testar performance é dar feedback né? então eu estou muito ansioso eu acho que vai rolar né? e aí se pá vou fazer cálculos gringo treinar meu inglês praticar também né? não é muito bom mas a gente sempre tá tentando aí o melhor eu não sei falar muito bem mas eu entendo bem eu entendo bem ainda mais se o cara falar um pouco mais devagar você fala muito rápido às vezes em broma uma palavra na outra inclusive teve até um meme esses dias que tem palavras em inglês que os próprios os próprios americanos ficam se zoando né? tipo era pra falar tal coisa e aí a a a fonética era idêntica mas era uma coisa completamente diferente você fala mano como é que você vai pra distinguir tá ligado? ah Paulo mas tem que olhar o contexto mano mas tem um contexto que as duas palavras podem servir tá ligado? só que vai deixar o negócio ou engraçado ou sei lá não sei ou constrangedor até mais isso caraca eu tô pegando muito HP velho bom que eu não vou tomar hitkill essa parte top enfim tô ansioso né? eu já assinei a NDA provavelmente na semana que vem o cara já manda pra mim e eu vou começar os testes as gravações já vou deixar muita coisa já upada mano ó eu vou fazer o seguinte quando quando eu for liberado o Windblom eu vou soltar 3 vídeos por dia das partidas de Windblom que eu tiver então eu vou soltar uma de manhã uma de tarde e uma de noite eu vou passar os horários pra vocês certinho depois né? porque eu vou mano vai ter muito vídeo já gravado vídeo que as vezes ficou datado porque né? gravei já tinha né? sei lá aquela gameplay que eu vou soltar no YouTube já né? vocês vão estar vendo uma coisa e eu já vou estar em outro nível de aprendizado do jogo porque né? eu já teria feito aquela gameplay há muito tempo então é... vai ter muita gameplay gameplay de dica gameplay de primeiras impressões entendendo como funcionava o jogo vai ter coisa pra cacete rapaziada coisa pra cacete tá? então se inscreve ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos firmão e vamos bagaçar o colecionador aqui safado não merece tomar uns tapas na orelha ah ele vai ficar tomando stun interessante mano o dano tá muito bom velho 42 mil cada porrada bom é a arma desempenhou bem a arma desempenhou muito bem tanto que ele pediu arrego cedo né tá aí valeu meu querido tamo junto um forte abraço e é isso aí meus queridos espero que vocês gostaram desse vídeo comentem mais o que você achou tamo junto com o próximo vídeo um abraço e até mais tchau 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 Tchau.